Pessoal, tá tendo bastante oferta de case pra HD pra notebook, né? Do tipo SATA aí, esgota e volta, o link tem na descrição, acessa, dá uma conferida pra ver se já retornou o estoque Mas é o case pra HD de notebook 2.5 SATA, né? Pra USB 3.0, aí gaveta externa, pra você que tá precisando montar o seu HD Nessa vez você tem um HD jogado aí, compra case, coloca o HD dentro e pronto Agora você tem um HD externo pra poder utilizar, legal, né? Então o link tá aí embaixo, acessa, dá uma conferida Vamos ver se já retornou o estoque, promoções bem bacana pra galera que gosta mais de tecnologia aí, tá bom? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, o link tá aí embaixo, só acessa pra conferir Valeu e até o próximo vídeo aqui do canal